Música Ligue a TV que a vovó já quer entrar Chama todo mundo que a vovó vai conversar Ligue a TV que a vovó já quer entrar A vovó é show! Vamos lá moçada, olá minha gente Sejam bem-vindos ao programa Hora da Vovó Tá começando a partir de agora Isso, é hora de balançar É hora de forrosar Porque esse é o programa que faz a diferença Não só em Fortaleza, mas no Ceará, no Brasil e no mundo É o programa Hora da Vovó É hora de você arrastar o sofá pro lado e pro outro Chama o vizinho, chama a vizinha pra forrosar Junto com a gente, você que tá em casa, no trabalho Você que tá em qualquer lugar do Brasil Sejam bem-vindos ao nosso programa Tá começando agora, né Queiroz Parente? Beleza, beleza, uma boa noite a toda a galera forrozeira Você que tá em casa, dando pra dançar forró Eu sei disso, menino Coloca o sapato, galera E vamos dançar muito forró Queria agradecer a todos vocês que ficam aqui Nessa quarta-feira maravilhosa Não é isso, Carlos Nassar? É isso mesmo E atenção, galera, atenção, hein? Quer forrosar com a gente? Escuta só o que é que vem hoje do programa Hoje pela primeira vez tem ele Lorim Vaqueiro Tem a banda top demais Banda Noite de Amor Tem também, ó Tem também, ó Ó, ó O zap O zap mais estourado do Brasil Tem o zap da mamó Tem uma entrevista maravilhosa com ela Juliette Moreno Olha, esse é o programa 0602 Ó, você já anota aí, ó Tá no rodapé do seu vídeo aí Pra você já começar a mandar as mensagens pra gente Pra gente saber onde é que você tá curtindo O nosso programa Nesse exato momento A Hora da Vovó E hoje é a vovó, né? É, a nossa vovó ainda tá curtindo Tá curtindo Tá curtindo, ó Tá curtindo, tá de bom Né, vovó? Tá no arreio de top Eita Sentindo aquela maresia Só na água de coco É, saudade de você, Cilinha e Porcidônio Júnior Bom, tá, vai tá por aqui Aguarde, aguarde Vamos começar o programa? Sapeca Bora, vai botar pra galera pra dançar Porque vem aí, ó Ele vem pela primeira vez no nosso programa E com certeza você vai gostar muito O nome dele é Lorim Vaquero Vaquero Sapeca A sua briga não vai resolver As suas brigas eu não vou resolver Nem vou mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil de eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim bolado Eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado E vem na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se estou na rua pensei em pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Isso me deixa se redimir Que um amor assim já não tem condição Mudei Esse é o jeito de falar Esse é o modo de tratar Esse é o modo de tratar A quem te ama e te quer bem Pensei pra depois não se arrepender Continuando desse jeito Continuando desse jeito Continuando desse jeito As suas brigas eu não vou resolver Nem vou mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil de eu chegar em casa De ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim bolado Eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado E vem na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se estou na rua pensei em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Isso me deixa se redimir Que um amor assim já não tem condição Mudei Esse é o jeito de falar Esse é o modo de tratar A quem te ama e te quer bem Sou eu Pensei pra depois não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mudei Esse é o jeito de falar Esse é o modo de tratar A quem te ama e te quer bem Pensei pra depois não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Só pega o dedo Andiracordeon Esse é o lorim vaquero Rasga Lorim vaquero É isso aí coisa boa rapaz Acaba bom Bem vindo ao nosso programa Muito obrigado Muito obrigado pelo convite Agradecer de antemão a todos Essa produção maravilhosa Gostou do programa aí A produção é top A hora da vovó Pela primeira vez lorim vaquero Pretendo voltar aqui mais vezes Você é de onde? Sou de Maranguape Maranguape A terra boa no Maranguape A terra do Chicanismo Maranguape da tribo potiguara Grande eterno Chicanismo Grande humorista cearense Rapaz Nosso eterno Chicanismo Maranguape que é cheio de artista Tem artista de todo jeito Verdade O Manassés também do violão É um grande violonista Tem muitos artistas Muitas bandas E agradecer demais Mais uma vez de antemão A Hora da Vovó Programa top demais Estrutura bacana rapaz Gostei demais Top é top Aqui a gente bota pra geral Aqui a gente faz diferente Coisa boa É diferente Inclusive até dando a oportunidade Também as bandas Atenção você que tem sua banda aí Você que quer Mostrar o trabalho de sua banda Quer Mostrar o trabalho A qualidade que sua banda tem Às vezes tem bandas que estão aí Mas não tem a oportunidade De participar de um programa de TV Tem a oportunidade também De um programa Hora da Vovó Não esqueça não A gente tem que sempre agradecer Esse pessoal que dá uma oportunidade A gente É verdade Tem muita gente amador aí Inclusive eu sou amador Comecei a tocar agora Tá com pouco tempo A minha banda não tem nem um ano Eu que venho do sertanejo Comecei só no voz e violão Fazer o sertanejo Era o sertanejo Só tocar o Zezé Nos pazinhos Era assim Era só música de 70 pra trás Não, falar em Zezé Puxa, só um Zezé Não precisa nem com a banda não Só um turstão aí Deixa eu ver aqui Qualquer um, qualquer um No meio da conversa De um caso terminar Eita Um fala, o outro escuta E os olhos vão chorar Rapaz A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entregar Aí lá A gente já tomou cachaça aqui Daqui a pouco o Queiroz Tá se trementando De outro lado ali O Queiroz Tá se trementando De pato mal Era pra eu trago um litro de cachaça Pra ele lá do Aragua Lá da Ipioca Ó Deixa eu fazer o seguinte Quem quiser contratar o Lorim Vaqueiro Liga pra qual número? DDD85 Meu WhatsApp 98743 1466 O número de ligação 85 DDD85 981617369 E tem também o nosso Instagram Lorim Vaqueiro OFC Vai aparecer o Instagram aí pra vocês Adiciona a gente lá no Instagram Canal no YouTube também Lorim Vaqueiro Eu que tive agora Fiz duas lives agora nessa pandemia Ah, legal Graças a Deus Deu tempo pra fazer A gente tá lá no YouTube Você acompanha lá no YouTube Lorim Vaqueiro Oficial Maravilha Maravilha Vamos continuar daqui a pouquinho Mais um papinho já já Bem rapidinho Mas agora deixa eu falar pra você De Brisa Automóveis Isso mesmo Brisa Automóveis Você tem carro já? Tem carro, Lorim? Eu tô doido pra trocar Quer trocar? Doido pra trocar Ah, então pronto Sabe onde é o caminho certo? Brisa Automóveis Olha só Atenção, hein, pessoal Você tá em casa agora aí Quer trocar seu carro? Quer comprar o carro novo? Zero Seja nacional ou importado? Ó Brisa Automóveis E a solução sem burocracia Você vai lá Faz o negócio Já sai de giro o seu carro Isso mesmo Não esqueça Brisa Automóveis Rodo PT Quer realizar o sonho do carro zero? Venha pra Brisa Automóveis Quer trocar o seu carro usado? Venha pra Brisa Automóveis Só aqui Você encontra os melhores preços do mercado E as maiores facilidades Tudo isso e muito mais Em um só lugar Detran no local Veículos nacionais importados Estamos esperando por você Financiamos em todos os bancos Em até 60 meses Ou em até 12 vezes Sem juros No cartão de crédito Brisa Automóveis No Auto Shopping José Bastos Número 4748 Loja 39 Fone 3482 0820 Tá vendo aí? Brisa Automóveis Essa faz a diferença Não esqueça Vá lá amanhã mesmo E garanta lá o seu carrão zero quilômetro Ou até mesmo Se você tava querendo trocar Por um semi novo Você pode passar por lá E vai fazer um bom negócio Amanhã eu vou lá trocar meu carro lá Posso ir lá? Pode sim Vai na hora Pode ir lá Show de bola Amanhã eu vou lá na Brisa Automóveis Quem sabe não tem um descoltinho de leve também? É arriscado ter, né? Na hora Na hora Então amanhã eu vou lá Trocar meu carro lá Maravilha Vamos falar agora Com o meu amigo Queiroz Parente Tá ali do outro lado Doidinho, doidinho Pra gente Pra gente saber Quem tá ligado no nosso programa Ele vai mandar um alô pra gente aí É nóis, Queiroz Vai Beleza, beleza, beleza Tá aquele de novo Ele mesmo, Queiroz Parente Antes da gente começar a usar Vou dar logo uma vilada Na criança aqui, menino É Black Pudins Tô mais ou menos Parecido com gente É E John e Renata Calçados Essa parceria Todo Programa da Vovó Eu tô todo Todo Obrigado a todos vocês Que tão vestindo aqui o Queirozinho Muito obrigado mesmo Galera E o zap da Vovó O zap da multidão A gente queria agradecer demais Toda essa galera Que tá mandando mensagem Tá fazendo o programa Junto com a gente E você quer fazer Sua cobertura Do seu Do seu evento Chama O A toda a equipe da Vovó Que a gente vai lá E faz aquele lereado E vai passar aqui No programa A hora da Vovó E o zap da Vovó É só dar entrada Ó 9 9831 0602 É Já tá chegando Alô de todo jeito aqui Armando e Antônia Do Bom Jardim Valdecira Do Maranguape Elton e Joyce Eita gente boa Robson Do Bom Jardim Joeleno Lá do Eusébio Wilder Apreu De Itapébussu Flávio Hidalva De Guapi Zé Silva Paulo Roberto E André Vaqueiro Muito obrigado a todos vocês E continuem espalhando 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 Que esse programa A Hora da Vovó É o programa mais forrozeiro Do estado do Ceará É com você Carlos Nasson Se é mais forrozeiro Que tal a gente dançar Mais um pouquinho agora Né? Né não Rafael Cingado? Eita Tá doido pra balançar também Lourinho Bora meu filho Vamos botar a galera pra balançar Bora É o Lourinho Vaqueiro Pela primeira vez no programa A Hora da Vovó Vai Eita Rasca Eu era playboy na cidade Curtia a balada Piscina Tomava chandão Andava de carro importado O pai de marca Pé E tocou em cima Que rara Comprei o cavalo E virei vaqueirão Agora elas colam comigo Querem pinar Rabeta no meu alazão Calma Novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rabeta Calma Novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rabeta Calma Novinha Que tenha calma O vaqueiro gosta Quando ela encosta Rabeta Calma Novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Arrebentando E o acordeão Rasca Eu era flebo Eu era flebo na cidade Curtia a balada Piscina Tomava chandão Andava de carro importado O pai de marca Pé E tocou em cima Que rara Comprei o cavalo Virei vaqueirão Agora elas colam comigo Querem pinar Rabeta no meu alazão Calma Novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rabeta Calma Novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rabeta E o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rabeta Calma Novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Arrebenta Major Isso é o meu vaqueiro PG Backline A PG Backline É uma empresa especializada Em locação de instrumentos Microfones Retornos In-year Com isso A PG Backline Travaçou na melhor experiência Do seu evento Mais detalhes e informações Você liga agora Para 0 operadora 85 999 57 45 41 PG Backline выбoração Que o vaqueiro gosta Que o voqueiro gosta Que o vaqueiro gosta Que o vaqueiro gosta Que o vaqueiro gosta Beleza, de volta ao programa Hora da Vovó, deu tempo pra você tomar a aguinha? Deu tempo? Ah, beleza Então você tomar a aguinha aí, tá tranquilo agora Vamos mais, vamos forrosar mais um pouquinho, viu Aguarde aí que o programa Aí ó, tá ó Cheio, cheio de muitas atrações E claro, você é o nosso convidado Sempre, sempre é o nosso convidado especial Pra curtir o nosso programa, toda quarta-feira Às 8 horas da noite, aqui na TV Metrópole Canal 16.1 Isso mesmo, e na sexta-feira Já sabe, a reprise A reprise, ó, é mais cedo, hein pessoal Não é mais 4 e meia não É a partir das 4 horas da tarde Das 4 às 5, das 16 às 17 horas Pra você balançar Pra você forrosar junto com a gente, né não Queira Esparente? É isso aí, Carlos Nassi E aí, vamos falar de coisa boa, galera Você que tá querendo ir pra um evento Chique, bonito, quer se casar Quer ir pra um batizado Tem um local top demais Pra você chegar lá e vestir E ficar bonito Espaço Eva Galera, dá uma olhada aí no VT Olá, meu nome é Eva de Barros E eu vou mostrar pra você Por que você merece o Espaço Eva Noivas Temos as melhores opções em vestidos de casamentos E trajes a rigor pra você Não importa qual evento Casamentos, formatura, 15 anos, corporativo O Espaço Eva Noivas é a sua melhor opção Espaço Eva Noivas A sua loja de aluguel de roupas Na Avenida A, 137, Metrópolo, Calcaia Beleza, beleza, tá vendo aí, menino? O negócio é chique demais E eu logo, logo, vai tô Passando por lá pra me casar com a minha patroa Vou ficar bonitão E vocês vão ver aí o casamento do Queiroz Parante Se Deus quiser É contigo, Carlos Nassi? Tá registrado já, viu? Olha! Ai, agora você não escapa mais, não Beleza, apura! E atenção, pessoal Você que tá curtindo o nosso programa agora Seja bem-vindo sempre, sempre Mas veja bem Se você perdeu o programa da semana passada Não se preocupe Através do nosso canal do YouTube O canal do YouTube da Hora da Vovó Você pode acompanhar Você pode rever todos os programas que você perdeu Ok? Inclusive até esse mesmo Você tá vendo agora? Esse você tá assistindo agora? No finalzinho do programa Se você quiser rever novamente Todo esse programa que você tá assistindo Ó, terminou o programa Já vai lá no YouTube E já vai tá prontinho Pra você rever novamente O nosso programa Mas não esquece de se inscrever Não esquece de se inscrever No nosso canal do YouTube A Hora da Vovó E também pode seguir a gente No Instagram Siga lá Arroba A Hora da Vovó No Instagram E se você quiser participar com o programa Aqui no nosso programa Agora, nesse momento Quer interagir com a gente Faz o seguinte Acompanha aí, ó Manda um zap pra gente aí Diga onde você tá curtindo o nosso programa Através do Zero Operadora 85 9 98 31 0602 Zero Operadora 85 9 98 31 0602 Mande seu zap A gente quer saber onde você tá curtindo o nosso programa Nesse exato momento Com quem você tá curtindo Se você quer mandar um alô pra alguém Que tá distante de você Que tá próximo de você Fique à vontade Né, quer nós, parentes? Beleza, beleza, beleza Galera, lembrando a vocês Que eu vou passar o zap da vovó Mas o zap da vovó Além de você Tá fazendo o programa junto com a gente Você De prefeitura Quer levar A equipe da vovó Pra fazer sua cobertura Chama a gente Que a gente tá aqui É pra isso Mas o alô da multidão Não para não Carlos Nassa É Tem o Antônio Do Maracanau Tem o forro A galera do forro chamego Rapaz Um abração Pra toda essa galera Do forro chamego Pinheira Galera lá do BGB Rapaz, gente boa Louco Pela silinha Nossa vovó Esmerildo Mariana E Ângelo Miguel Cícero Estilo do Bem Gente boa Cícero Cláudia Cajati É um nome bonito O André Rapaz, um abraço pro André Meu amigo demais Que vem aí Um projeto forró Brasil Queria abraçar demais Esse caba O André logo, logo Vai tá aqui com a gente E a Maria Carla Um abraço Maria Carla É com você, Carlos Nassar Maravilha Obrigado aí pelo carinho Você falou do pessoal aí Aproveitar e mandar um forte abraço A todos os bairros de Fortaleza Alô pessoal dos bairros de Fortaleza Obrigado pela audiência Também de Calcanha Que tá curtindo também a gente E as cidades próximas a Fortaleza também Que estão conferindo nosso programa Obrigado mesmo de coração pela audiência Mas vamos borrosar, menino Vamos deixar de conversa Vamos que endereça Porque Nesse exato momento do palco da Hora da Vovó Vem ele aí, ó Pela primeira vez, ó O homem tá com tudo aí, viu Pense no vaqueiro ferroado Lorim vaqueiro Vai, Lorim Rocha Bora, major Bora romantizar, bora Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim Ainda te aborou Foram tantas loucuras Momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir Nenhum prazer Tenho esperanças De que o dia ainda volto pra você Esqueço tudo Esqueço tudo Te faço carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir Nenhum prazer Nenhum prazer Tenho esperanças De que o dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer Me esquecer Mas prometa nunca vai me esquecer Beleza, beleza, beleza O nome dele é Lourinho Vaqueiro É nóis, que heróis Rapaz, eu fico feliz Porque eu tô vendo aí a sua pegada Romântica Forró pesado Dá um parceiro total Pra quem gosta de forró Dançar forró Beijar na boca Tudo tem com Lourinho Pra quem gosta de dançar Bem coladinho, agarradinho É só contratar Lourinho Vaqueiro Lourinho passa pra essa galera Telefone, redes sociais Que essa galera com certeza Que tá ligada No programa A Hora da Vovó Quer saber como é que te encontra Whatsapp DDD85987431466 Telefone pra contato DDD85981617369 Nossas redes sociais Lourinho Vaqueiro OFC Adiciona lá a gente no Instagram Canal no Youtube também Lourinho Vaqueiro É só procurar lá Tem as lives da gente lá E show de bola Bora rochar Bora pra frente Fico feliz demais É muito bacana É com você, Carlos Nassar Muito bem Agora é hora de falar Sabe de quem? Dos produtos de limpeza Cababon Casa Limpa Isso mesmo Minha amiga dona de casa Meu amigo dono de casa também Tá chegando o final de semana Final de semana é hora de fazer o que? Faxina da sua casa Vai varrer a casa Vai limpar a casa O banheiro Né? A sala A cozinha O deck da sua casa Meu amigo Vai lavar os pratos também Eita! É muita coisa pra fazer No final de semana, né? Mas você tem uma ajudinha Tem uma ajudinha Sabe como? Com os produtos de limpeza Cababon Casa Limpa Com certeza Vai ficar bem limpia A sua casa E bem cheirosinha Roda o BT Chegou a linha de produtos Cababon Casa Limpa Uma completa linha de produtos Para limpeza e higiene do seu lar Álcool em gel Sabão em pó Sabão líquido Detergentes Amaciantes E muito mais Tenha produtos Cababon Casa Limpa Na sua casa Ligue agora 8599846 0372 Oi! Muito bem Tá vendo aí? Produz de limpeza Cababon Casa Limpa Se você aí, meu amigo Tem sua mercearia Em seu supermercado Peça Mas peça mesmo Para ter aí na sua prateleira Do seu supermercado E de sua mercearia E claro Na sua casa Agora se a senhora For na mercearia E no supermercado Não tiver Fala com o gerente Peça para entrar em contato E garantir os produtos De limpeza Cababon Casa Limpa Em sua mercearia E em seu supermercado Oh, meu amigo Geovane Abraço A dona Gigi também Obrigado pelo carinho E pela parceria De sempre Falta só vir agora também Para fazer a parceria com a gente A Madeirina Geovane O Cababon De preço baixo É isso aí, meu amigo Que era transparente É isso aí, Carlos Nasson E você, galera Que quer participar do programa Não esqueça não Entra lá no zap da vovó E você, galera Que é forrozeiro Banda forrozeira Quando passa por aqui Tem o chapéu do Beleza Beleza E eu, com muita honra Vou entregar aqui O Lorim Vaqueiro Ô, rapaz Muito obrigado Olha aí Chega colou Agora colou Eu não trouxe nem o meu Que era para ganhar esse daqui Que eu já sabia já Já vem sabendo já Você forrozeiro Venha buscar o seu também aqui Na hora da vovó Olha aí É o chapéu do Beleza Beleza As bandas forrozeiras Que passam por aqui Pela hora da vovó É uma honra receber minha Então vocês vão ficar com ele Estourado todo Do Maracanãú para o mundo Maranguá para o mundo É Com vocês Lorim Vaqueiro Arroja Arroja Bora tocar mais seu Bora E vai Pai de uma vez Não vou te esmar Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você me deu Assim Eu não te quero mais